Essa ação que foi feita na Câmara dos Vereadores, ela foi realizada a partir da ONG Adilay. A ONG Adilay, ela trabalha com moradores de situação de rua e o trabalho dela é a redução de danos do uso de drogas. Cada foto que está nos muros da Câmara dos Vereadores são fotos de entes da ONG. Então são moradores aqui de São Paulo, alguns moradores de albergues, alguns moradores de rua e alguns dos funcionários da Adilay. O Inside Out é um projeto de um fotógrafo que se chama JR, francês, que começou com a ideia de fazer retratos de pessoas, retratos de 3x4, de frente, em preto e branco, ampliá-los em uma escala grande e colar nas cidades. Em São Paulo, e do jeito que foi feita a ação aqui, eu acho que tem um aspecto semelhante. Quando a gente ocupa esses espaços que são públicos, que são de todos, eu acho que a gente está trabalhando com um aspecto democrático, cidadão. Em última instância, é uma afirmação daqueles que muitas vezes não aparecem, não só na imprensa, mas não tem tanto poder. E tem um aspecto estético, que é a beleza de ter rostos diferentes, com semblantes diferentes. Mostra como cada indivíduo também tem as suas particularidades e isso, acho que artisticamente é bonito. A ideia surgiu em grupo, sabe? A gente tem uma estrutura, temos um estrutura também de fotografia, de vídeo, e que propôs ao grupo a gente fazer algo nosso, sabe? Algo que expressasse o nosso cotidiano, a nossa vida, os nossos desejos. Cada um teve a sua expressão, cada um teve o seu plano de apresentar. Às vezes eu me sinto um pouco sozinho, às vezes eu tenho um objetivo de querer alguma coisa, de passar alguma coisa. E eu acho que esse foi o meio de eu poder transmitir isso. É isso mesmo, é uma porta de entrada, de sair dos preconceitos da gente e mostrar também para a população, a sociedade, que os traços da nossa face, que é retratos olhando, expostos na rua, é que realmente seria uma forma de cada um estar expressando a sua cultura. Essas pessoas, que tal, são pessoas que realmente ainda têm as suas histórias no relento. São pessoas que ainda dormem no chão, pessoas ainda que têm os seus problemas pessoais, internos, mas que colocaram a cara. Sentimentos de cada um ter, de fazer com vontade a própria imagem. O momento da força, né, que é pedido para que a gente pense em algo naquele momento. Eu pensei em que? Não mais você olhar para fora e ver tudo isso, milhares de pessoas separadas. Mas qual que é interessante? Uma cara, não apenas uma cara, são várias caras, ao mesmo tempo tentando apagar aquela coisa de discriminação. Somos todos iguais, cara. Então, eu acho que é um meio de comunicação. E uma coisa que eu sempre falo sobre São Paulo, né, o apóstolo Paulo, que foi, para mim, o primeiro comunicador do mundo, né, quando ele foi para Coríntio, uma cidade portuária. E lá ele pregava, ele sabia como, tinha pessoas que entravam, né, chegavam e saíam. Só que São Paulo fosse uma cidade que levasse informação para o mundo. Entendeu? E esse projeto, ele é um modo de você passar a informação para o mundo. E aí